Olá, beldades! Hoje estou aqui com o meu chazinho de cereja, um dos meus favoritos, pra falar um pouquinho com vocês sobre revenge porn ou pornografia de vingança. Eu sei que faz tempo que eu não faço um chá blá blá, inclusive estava com muitas saudades. Alguns de vocês já sabem por que eu não faço com mais frequência, eu falei algumas vezes nas redes, mas alguns assuntos, como esse que eu vou falar hoje, eu acho que precisam, carecem mesmo, de pessoas trazendo informação e falando sobre eles, principalmente aqui no nosso país, em que esses casos acontecem muito e pouquíssimas pessoas falam sobre isso e sobre como o revenge porn pode acabar com a vida de uma pessoa. Primeiro vamos explicar o que é o revenge porn e o que significa toda essa pornografia da vingança. O nome do termo mesmo já é praticamente auto-explicativo. Revenge porn é o ato de expor publicamente na internet fotos ou vídeos íntimos de terceiros sem o consentimento deles. Ainda que no momento, né, da foto ou do vídeo eles tenham se deixado filmar. Esse caso acontece sim com homens e mulheres que são vitimados, mas 90% das vítimas são as mulheres. E não é por acaso ou só porque a gente vive numa sociedade machista que as vítimas são mulheres, não. Esses dados revelam ainda mais a desigualdade entre o homem e a mulher. Porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que não aceita a sexualidade da mulher. Um exemplo muito claro disso é quando uma mulher posta nas redes sociais que tá feliz com o próprio corpo e posta uma foto de calcinha em sutiã ou até mesmo de biquíni e as pessoas reclamam ou falam que aquilo lá é muito vulgar, ela quer aparecer, ninguém precisa saber daquilo tudo, que ela pode se amar sem ficar se mostrando, etc. E quando acontece de vazar em um vídeo de alguma mulher, essas mesmas pessoas são as que vão estar lá no primeiro lugar da fila, dando audiência pro conteúdo íntimo vazado e falando várias outras asneiras porque as pessoas não conseguem aceitar a exposição da sexualidade da mulher. O maior exemplo disso são os casos de homens que também já foram vítimas do revenge porn e não sofreram tanto quanto as mulheres. Porque quando um homem é visto fazendo sexo ou até mesmo publicam fotos dele pelado, ele é tido como o garanhão, ele é tido como uma pessoa que tá lá comendo alguém, nossa, esse cara é foda. Mas quando é uma mulher, ela é puta, ela é vagabunda, ela é promíscua, vulgar e mais tantos outros adjetivos que ela não é. Que a rejeição leva a atos de violência, isso é óbvio, todo mundo sabe, e isso acontece há muito tempo. Mas com a globalização da internet, com as pessoas tendo cada vez mais acesso, essas coisas foram piorando cada vez mais. Os crimes de revenge porn foram aumentando e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Tanto que os documentários que eu vou deixar ali embaixo, linkados nesse vídeo, a maioria são em inglês porque eu realmente não achei em português. E eu não só acho, eu tenho certeza que esse é um assunto que as pessoas precisam falar cada vez mais. Porque já aconteceu, acontece e vai acontecer mais. Cada vez que a gente se nega a falar sobre o assunto, ou tem preguiça, ou fala, ah, não aconteceu comigo, então tá tudo certo. Esse é um dos maiores problemas da falta de empatia, porque as pessoas só começam a pensar nas outras quando acontece com elas. E nada é mais triste e mesquinho do que isso. Porque você não precisa esperar acontecer com você pra levantar a sua voz e falar que aquilo é errado, ou pra se sensibilizar com a dor da outra vítima. Na maioria das vezes, esse pornô da vingança acontece por dois motivos. O primeiro é porque a nossa justiça não punha suficientemente as pessoas que vão fazer isso. E o segundo é porque a sociedade aplaude e consome esse material que é vazado sem o consentimento da vítima. Existe um projeto de lei criado pelo Romário Faria, que tá em tramitação lá no Congresso. E nesse projeto ele pede que a pena seja mais severa pras pessoas que compartilham as fotos e vídeos das outras sem o consentimento delas. Se você conhece alguém, é ou está sendo uma vítima de vivendo de porn, aqui no Brasil, o que você pode fazer? Primeiro, se a pessoa que tem o seu conteúdo íntimo tá te ameaçando de alguma forma, tá te chantageando, você precisa ter registro disso. Nem que você grave um áudio escondido, caso não dê pra tirar print, porque você vai precisar disso na hora de fazer o BO, que é a segunda opção, que acaba complementando a primeira. E fazendo o BO com provas, muito provavelmente a pessoa que tá te ameaçando já vai receber uma intimação de que caso ela vaze realmente o conteúdo que ela tem, ela pode vir a arcar com as consequências. As consequências são brandas ainda no nosso país, infelizmente. O criminoso que pratica um ato desses não chega aí pra cadeia, ele só paga uma indenização à vítima. E o projeto de lei do Romário é muito bom, porque ele prevê não só a reclusão mesmo, a detenção da pessoa, como também a indenização que ela precisa pagar, porque as vítimas vão ter que arcar com mudança, mudança de emprego, tratamento psicológico e muitas vezes até mesmo tratamento psiquiátrico. Então eu acho, sim, muito justo que o criminoso arque com esses custos, porque grande parte das vítimas de revenge porn não tem dinheiro pra arcar com isso. Tem muita gente que fala que aqui no Brasil isso é punido por causa da lei Carolina Dickman, etc. Gente, vou até tomar um pouquinho aqui. A lei Carolina Dickman não necessariamente tem a ver com revenge porn. A lei Carolina Dickman se aplica apenas às pessoas que têm o seu dispositivo invadido por hackers, e esses hackers acabam compartilhando algum conteúdo íntimo. Então ela não se aplica a uma vingança de um conhecido seu e provavelmente ex-namorado. A maioria desses casos acontecem com ex-namorados que não aceitam o final do relacionamento, não aceitam a menina falando que não quer mais, e acabam expondo elas dessa maneira. Eu deixei pra falar agora dos efeitos, né, do revenge porn, porque eu acredito que seja a parte mais pesada. Existe um documentário chamado Audrey Daisy na Netflix, que é maravilhoso, pra começar a entender um pouco mais sobre isso. Ele tá disponível também com legenda em português, então aconselho que você vá assistir agora nesse momento, que mostra não só o lado da vítima, mas também o lado do criminoso, e de como essas vítimas são descreditadas a todo momento. Então as pessoas falam que as vítimas não deveriam ter mandado a foto, ou não deveriam ter gravado um vídeo, sendo que esse fetiche é completamente comum entre casais. O casal tá na sua intimidade por um motivo, se ela não tá fazendo sexo na rua ou se expondo na rua, ela tá no direito dela. E quando você vira e fala que a culpa foi da pessoa que mandou a foto ou o vídeo, você tá compactuando com o criminoso, você tá sendo cúmplice, me desculpe, mas é isso que você é. Então você não me venha pedir pra ter paciência pra falar desse assunto, ou falar que eu tô sendo grossa demais, porque nesses momentos a gente precisa pensar antes de agir. Você não pode simplesmente chegar e culpar uma menina que acabou de ter a vida inteira exposta na internet. Isso beira o doentio, gente. Beira o doentio. Você pode ajudar essa pessoa não só se sensibilizando com a dor dela, mas também não compartilhando de jeito nenhum, sob hipótese alguma, os vídeos e fotos, ou qualquer outra coisa que tenham dela. Infelizmente no Brasil a gente perde mais vítimas do que deveríamos por causa de revenge porn. As meninas acabam não aguentando toda a pressão, todos os xingamentos, a falta de sororidade, até mesmo de outras mulheres, e acabam cometendo suicídio. Infelizmente as meninas que cometem suicídio não fazem parte da exceção, elas fazem parte da regra. E é tão triste falar isso, pensar isso, e até mesmo pesquisar sobre isso. É devastador viver num país que pune uma mulher por ter a sexualidade dela exposta, sendo que ela nem mesmo queria isso. Pode acontecer em alguns casos das duas pessoas, do casal ali de homem e mulher, terem a sua privacidade vazada, terem uma foto vazada, e mesmo assim as pessoas continuam ignorando o homem que tá ali, e acaba a culpa inteira caindo em cima da mulher. Um exemplo recente disso que teve até, foi o caso do Stênio Garcia, que teve a sua intimidade vazada, e muita gente achou o máximo, falou que ele tava na flor da idade, que tava pegando uma gostosa, tava comendo bem, e sempre os comentários se referindo à mulher, ou objetificando à mulher. Isso porque a gente vive não só numa sociedade machista, mas novamente, uma sociedade que culpabiliza a mulher por qualquer coisa que ela faça relacionada à sexualidade dela. E que inclusive culpabiliza ela também, se ela é uma pessoa que prefere não expor nada sobre isso, não falar sobre sexo, e guardar a sua virgindade pro casamento, porque daí ela é santa demais. Eu tô fazendo, na verdade, esse vídeo, pra mostrar pra vocês que existe o Revenge Pony, eu sei que muita gente não sabe do termo, não sabia que isso existia, e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não conhece o meu canal, e discorda do meu ponto, ou até mesmo se você for uma pessoa que acha que a culpa é da mulher, sim, que se deixou filmar, eu aconselho que você leia as matérias sobre isso, e estude um pouco mais sobre o Revenge Pony, porque é muito difícil, e até doloroso, tomar essa posição de culpabilizar uma vítima, principalmente quando você sabe do assunto, e sabe do que ela tá passando, sabe o que a família também dela tá passando, e se você continuar com a sua opinião, tudo bem, né? Mas pelo menos eu posso dizer que eu tentei. Se você quiser saber mais sobre o assunto, e engrandecer o seu conhecimento sobre ele, eu recomendo tanto que vocês acessem os links aqui embaixo na descrição, eu vou deixar tanto livros, que inclusive pouquíssimos falam sobre esse assunto, mas também artigos e documentários sobre o Revenge Pony, não se esqueçam de assistir Audrey Days na Netflix. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse xababá, de novo, eu lembro vocês que o joinha é muito importante pra mim, e eu também espero que esse vídeo tenha acrescentado em alguma coisa na sua vida, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, eu vejo vocês no vídeo que vem, um beijo, tchau!